As Trevas Já Passaram Filho da Verdade, envolve o meu pobre coração Tenho alegria, gozo, paz e amor Vivo para Cristo, o nosso Salvador E assim vou caminhando Com as bênçãos do Senhor Levando a mensagem Que cura e me peça o pecador Tanto sofrimento Que no mundo há Quantos têm sede E vivem a procurar De um lado para o outro Água para sede saciar Pego meu cantinho E dou-lhe de beber D'água da vida Que faz renascer Assim vou trabalhando Alegre na seara do Senhor Pego meu cantinho E dou-lhe de beber D'água da vida Que faz renascer E assim vou trabalhando Alegre na seara do Senhor Alegre na seara do Senhor Alegre na seara do Senhor Anjos de Branco Se eu tivesse Na alvorada As asas alvas Para voar Eu, muito contente Me transladava Para as fronteiras De Canadá Anjos de Branco Me levariam Junto à presença Do meu Senhor E eu, com júbilo Cantaria Com os achados Por seu amor Lá não há pranto Nem a amargura Lá não se sabe O que é dor Ali é gozo E alegria Ali é tudo Por o amor Vestidos Branco Palma e coroa Cada um deles Vão receber E se agora A Cristo eu sigo Junto a Ele Eu hei de vencer Anjos de Branco Me levariam Junto à presença Do meu Senhor E eu, com júbilo Cantaria Com os achados Por seu amor Lá não há pranto Nem a amargura Lá nunca, nunca Se diz adeus Se diz adeus Porque a morte Já foi vencida Por Jesus Cristo Nosso Deus Anjos de Branco Me levariam Junto à presença Do meu Senhor Do meu Senhor E eu, com júbilo Cantaria Com os assaltos Por seu amor O amor de Deus O amor de Deus É singular É singular Ninguém jamais Pode explicar É bem mais vasto Que o céu É mais sublime Além do véu Aos nossos pais Que transgrediram Deus prometeu Jesus Que amor sem par Eles ouviram Lindas promessas Da cruz O amor de Deus Tão rico e puro Ao homem que o salvou Jamais tem fim É bem seguro Ao céu de luz Eu vou Se os mares todos Fossem tinta E os céus sem fim Fossem papel Se as rastes todas Fossem penas E os homens todos Escrivães Nem mesmo assim O amor seria Descrito em seu Fulgor Oh maravilha Oh deslumbrante Deste eterna Amor O amor de Deus Tão rico e puro Ao homem vivo Salvo Jamais tem fim É bem seguro É bem seguro E ao céu de luz Eu vou Para os montes Olharei De onde vem a salvação Meu socorro vem de Deus O Senhor da criação O Senhor é quem te guarda Guardará de todo mal Tua entrada e saída Desde a glória A glória agora até o final O Senhor é quem te guarda O Senhor é quem te guarda O Senhor é quem te guarda Guardará de todo mal Guardará de todo mal Tua entrada e saída Desde agora até o final O abc de Jesus O abc de Jesus E Jesus é um mediador E Jesus é um mediador Letra B fala das boas novas Que em Belém o anjo Anunciou Letra C é o caminho do Calvário Onde Cristo levou sua cruz Letra D diz Deus amou o mundo E nos deu o seu filho Jesus Letra E fala da esperança Letra F nos fala da fé Letra G no nosso galardão E hoje se fomos fiéis Letra I diz E te anunciar Ao mundo a mensagem da cruz Letra J é a mais preciosa Porque fala no nome de Jesus Letra L nos fala da luz Onde iremos um dia habitar Letra M nos dá lindas moradas Que no além Jesus foi preparar Letra N nos dá novas cidades Cidades que não tem mais fim Letra O quer dizer Oxalá Letra P trouxe paz para mim Letra Q fala dos querubins Letra R da ressurreição Letra S nos diz somos salvos Letra T diz temos salvação Letra U nos fala da unção Letra V vem Jesus nos buscar Letra Z nos manda ser zeloso Para um dia Jesus encontrar Quem tem Jesus tem tudo Quem tem Jesus tem tudo Quem não tem não tem nada Mas quem tem Jesus Cristo No céu já tem morada Quem ama este mundo Lá no céu não tem nada Mas quem tem Jesus tem vida Quem tem Jesus tem vida Que não se acabará Mas quem não tem Jesus No céu não entrará As riquezas do mundo As riquezas do mundo Só traz tribulação Faz ficar orgulhoso E perde a salvação Quem ama este mundo No céu não tem tudo Lá no céu não tem nada Lá no céu não tem nada Mas quem tem Jesus Cristo No céu já tem morada No céu há um tesouro Que Jesus tem pra dar A quem deixar o mundo E a ele se entregar Quem ama este mundo Quem ama este mundo Lá no céu não tem nada Mas quem tem Jesus Cristo No céu já tem morada Mas quem tem Jesus Cristo No céu já tem morada Mas quem tem Jesus Cristo No céu já tem morada Mas quem tem Jesus Cristo No céu já tem morada Quando me sinto abatido Eu clamo a Jesus E ele me atende Se aflito me lanço aos teus pés Minha alma contrita A ele se rende Me entrego em total dependência E a sua credência Começo a sentir A essência do amor A essência do amor me invade E a tranquilidade A paz volta a mim Meu Deus me ouve Se a ele eu clamo Por isso eu amo Por isso eu amo Eu amo sim Meu Deus é vivo E anda comigo Quando há perigo Quando há perigo Logo a dor Logo a dor Logo a borrasca se vai Logo a borrasca se vai Logo a borrasca se vai Por isso eu amo Por isso eu amo Por isso eu amo Por isso eu amo Meu Deus é vivo E anda comigo E anda comigo Quando há perigo Defende-me Há momentos na vida do crente Que ele se ajoelha e não pode orar Ele geme e não exprime realmente A dor que ele sente Não dá pra falar A angústia transforma-se em pranto E o crente no canto só faz solução Nesta hora, irmão, fique certo Que Deus está perto e vê teu penar Fica de joelhos dobrado Deixa tua lágrima rolar Deus está vendo teu pranto E o Espírito Santo te ajuda a orar Na igreja ou mesmo no lar Seja em qualquer lugar Diferença não faz Se ajoelhe perante o Senhor Te joelha melhor pra vencer Satanás Mesmo sem levantar sua voz Fica com Deus a sonhos Ele te escutará Seus ouvidos estão inclinados No tempo aprazado a vitória virá Fica com Deus a favor Fica com os caminhos dobrados Deixa tua lágrima rolar Deus está vendo teu pranto E o Espírito Santo te ajuda a orar Deus está vendo teu pranto E o Espírito Santo te ajuda a orar Oh Deus que eu sinto Não dormita, não se esconde Quando eu oro ele responde E atende o meu clamor Lá do seu trono Se inclina para mim Sua graça não tem fim E é eterno o seu amor É santo o Deus que eu sirvo É grande, é vivo, justo e fiel É eterno e incomparável Deus adorável Dono do céu Oh Deus que eu sinto É o Deus da esperança Variação ou mudança Não existe no seu ser É todo glória, majestade e poder E quem no seu filho crer Salvação alcançará É santo o Deus que eu sinto É santo o Deus que eu sigo É grande, é vivo, justo e fiel É eterno e incomparável Deus adorável Dono do céu Dono do céu É santo o Deus que eu sinto Quando o guerreiro inimigo é vencido Quando o fome tem que se calar Quando o pulo não fica pela metade Passo tudo e não deixo por fazer Se o problema é difícil Se o problema é difícil Eu resolvo E eu olho e não me compreender Então por que tu atravessas na minha frente? Quando resolvo, fica tudo resolvido Eu não preciso de ajuda pra fazer Te amo tanto, sou teu Deus Sou teu amigo Saiba que quando ele vir com uma casa Não existe temporal pra destruir Eu comando o vento, o mar, o sol e a chuva Quando eu falo, eles param pra me ouvir Parei o sol quando se fez necessário Para o meu povo na guerra ser vencedor Serrei o céu para não chover sobre a terra Para mostrar o que eu sou o Senhor Então por que atravessar na minha frente? Quando resolvo, fica tudo resolvido Eu não preciso de ajuda pra fazer Te amo tanto, sou teu Deus Sou teu amigo Eu não preciso de ajuda pra fazer Então por que atravessar a minha frente Quando resolvo, fica tudo resolvido Eu não preciso de ajuda pra fazer Te amo tanto, sou teu Deus, sou teu amigo Sou teu amigo Provado por Deus O crente se humilha e é humilhado Até por seus irmãos é rejeitado Mas isto é prova de Deus Provado por Deus O crente chora tão amargurado Mas Deus ao teu lado Contempla a sua grande dor Provado por Deus O crente ora gemendo E sua alma dizendo Isto é prova de Deus Provado por Deus O crente ora gemendo E sua alma dizendo Isto é prova de Deus E o tarde ele faz isofar Reprendiam a Jó Dizendo que Deus Não prova de Deus Não prova os servos seus Não prova os servos seus Jó, paciente e fiel Tudo suportou E pela prova passou Perante o Senhor Provado por Deus Provado por Deus O crente ora gemendo E sua alma dizendo Isto é prova de Deus Provado por Deus O crente ora gemendo E sua alma gemendo E sua alma gemendo E sua alma gemendo Cristo é prova de Deus A prova aflige a alma E abate o espírito Mas bem aberturado O crente que for Deus É provado E sua alma gemendo Meu irmão Se estás na prova Permanece fiel Porque em breve Lá do céu Sua vitória vai descer Provado por Deus O crente ora gemendo E sua alma gemendo E sua alma gemendo Isto é prova de Deus Provado por Deus O crente ora gemendo E sua alma dizendo Isto é prova de Deus 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 Confio em Deus Confio em Deus Aonde quer que eu vá Na terra firme ou sobre a guia do mar E seja pois Aonde for Confio em Deus Em seu excelso amor Confio em Deus Eu sei que me amará E pela sua mão Me guiará E seja assim Aonde for Confio em Deus Em seu excelso amor A linda flor Recebe o seu cuidar E guia as águias no espaço ar Se ele assim Cuida de mim Confio em Deus Em seu excelso amor Confio em Deus Eu sei que me amará Na terra firme ou sobre a ira do mar E seja pois Aonde for Confio em Deus Em seu excelso amor Por vales Por vales ou deserto abrazador Com ele irei E sem nenhum temor E pela mão Conduzirá Conduzirá Confio em Deus Em seu excelso amor Confio em Deus Eu sei que me amará E pela sua mão Me guiará Me guiará Me guiará E seja assim Aonde for Confio em Deus Em seu excelso amor Confio em Deus Em seu excelso amor O Sirineu Um convite aceitei Pra seguir a Jesus E a mim mesmo neguei Abracei minha cruz As pisadas do mestre Agora seguirei Para o reino de luz com Jesus Lá em breve estarei No caminho da vida Eu vou apalmelhar Ao chegar em Sião Lá eu vou descansar É estreito o caminho Muito largo é o mar E o bom Deus me conduz Posso atravessar Quando a fome e a sede Vem me atormentar Vem me atormentar Vejo a água na rocha Não me falta o maná Quando estou pra cair Me vem um Sirineu Pra me ajudar Carregar minha cruz A cruz que Deus me deu Pra ajudar Carregar minha cruz A cruz que Deus me deu Ó grande Deus Ó grande Deus Ó grande Deus Tua graça enche o meu coração Tu és amor E da terra tu és salvação Ó grande Deus És a fonte das águas do além Só tu meu Deus És amor És a vida também Não se encontra entre os povos da terra Tão grande amor Tão grande amor Nem também há nas carpas da serra Tão rico amor Nem nas nuvens que passam nos ares Ó tanto amor Mas no trono da graça se encontra Teu santo amor Ó grande Deus Me ajuda na tribulação Dá-me poder Pra pregar e fazer oração Ó grande Deus Meu socorro Meu socorro Meu ajudador És o rei dos reis Ponte viva de paz e de amor Não se encontra entre os povos da terra Tão grande amor Tão grande amor Teu santo amor Teu santo amor Mas no trono da graça se encontra Teu santo amor Vinde a mim Vinde a mim Teu santo amor 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 Já raiou Já raiou um novo dia Já raiou um novo dia em teu redor Lembra que Deus é amigo E Jesus vos fala assim Ó cansado e oprimido Vinde a mim Tomai Tomai sobre vós o meu churro E eu vos aliviarei E descanso Vossas salvas gozarão Pois o meu fardo é leve E meu churro é suave Paz perfeita a vós Tereis no coração Se creres meu amigo Terás a salvação Plena paz E mudará teu coração Escuta a voz de Cristo Jesus vos fala assim Ó cansado e oprimido Vinde a mim Tomai sobre vós o meu churro E eu vos aliviarei E descanso Vossas almas gozarão Pois o meu fardo é leve Meu churro é suave Paz perfeita a vós Tereis no coração Paz perfeita a vós Tereis no coração Paz perfeita a vós Tereis no coração Paz celeste Paz celeste Paz celeste Ao teu lado quero estar Quando a aurora no horizonte despontar Ai o sol, as sombras fogem O teu servo vem guiar Pai celeste, ao teu lado quero estar Eu bem sei que muitos falam Do caminho por onde vou Mas não veem a luz que brilha Ao redor por onde estou Ao teu lado quero estar Quando a aurora no horizonte despontar Ai o sol, as sombras fogem O teu servo vem guiar Pai celeste, ao teu lado quero estar Eu bem sei que muitos falam Do caminho por onde vou Mas não veem a luz que brilha Ao redor por onde estou Pai celeste, ao teu lado quero estar Quando a aurora no horizonte despontar Quando a aurora no horizonte despontar Quando a aurora no horizonte despontar Mestre e o mar se revolta 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 a calma que não poderá afindar, fica comigo meu mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro ao porto destino meu, as ondas atendem ao meu mandar, sossegar, sossegar, seja o encapelar do mar, a ira dos homens, o gênio do mal, as águas não podem anáufragar, e leva o Senhor, rei do céu e mar, pois todos ouvem do meu mandar, sossegar, sossegar, ai convosco estão, para vos salvar, sim, sossegar. Ao teu lado, quero andar. Ah, eu sou fraco e sem vigor, sem Jesus, meu salvador, Tira todo o meu temor, ao teu lado, Jesus, quero andar, ao teu lado, eu quero andar, Sempre mais a te amar, cada dia quero orar, seja assim, meu Jesus, seja assim. Em Jesus eu tenho paz, vida eterna, gozo e luz, só Jesus me satisfaz, Que prazer é andar com meu Jesus, quando a vida eu deixar, e este corpo se enterrar. A minha alma, aos teus cuidados, confiarei, meu Jesus, confiarei, ao teu lado, eu quero andar, Sempre mais a te amar, cada dia quero orar, seja assim, meu Jesus, seja assim, Seja assim, meu Jesus, seja assim, seja assim, meu Jesus, seja assim. Muito além do sol Aqui no mundo Não tenho riquezas Segui lá na glória Tenho uma mansão Qual uma perdida Em meio a Em meio a pobreza Em meio a pobreza Em meio a pobreza Em meio a pobreza De mim Jesus Cristo Teve compaixão Muito além do sol Muito além do sol Muito além do sol Eu tenho lar, o meu lar, descol Muito além do sol Muito além do sol Muito além do sol Muito além do sol Eu tenho lar, o meu lar, descol Muito além do sol Assim pelo mundo Eu vou caminhando De provas rodeado E de tentação Porém Porém Jesus Cristo Porém Jesus Cristo Que me está provando Porém Jesus Cristo Leva-me, segura A real mansão Muito além do sol Muito além do sol Muito além do sol Obrigado.